Eu já recebo aqui no estúdio do Balanço Geral Sergipe o nosso comentarista em segurança pública, o Coronel Yunis. Coronel, boa tarde para o senhor. Boa tarde, tudo bem. O pessoal de Casa Estranhou a Voz foi alterado a pedido da pessoa que fez o vídeo, tá? Então, a gente falando sobre essa situação, é claro, com a palavra a Secretaria de Segurança Pública, especificamente o comando da Polícia Militar e também da Polícia Civil, especificamente a SSP, que é responsável por todas as viaturas, mas essas viaturas, claro, precisam de manutenção, aparentemente estavam para ir para a oficina, mas aí eu pergunto ao senhor, essas viaturas, elas são do Estado ou são alugadas? Porque aí existiria uma diferença se elas iriam para uma oficina ou seriam trocadas de imediato ou não? Bem, essas viaturas são alugadas, né? Então, a priori, todas as viaturas que foram apresentadas são viaturas que pertencem ao contrato de locação. Ou seja, no contrato de locação existe também a previsão de que, quando da substituição dessas viaturas para manutenção, elas precisam ser substituídas. Então, precisamos verificar isso com o máximo de urgência, até porque contamos aproximadamente ali 10 viaturas paradas. Isso é um dado significativo e preocupante, ainda mais nesse momento que nós estamos recebendo os novos policiais e estamos necessitando de mais viaturas para atender a essa demanda. Ou seja, se nós já perdemos cerca de 50 viaturas que foram recolhidas no início do ano pelas questões contratuais, com mais 10 nós estaríamos já com um déficit de 60 viaturas. Isso somente nessas imagens que a gente observa dessas 10 viaturas que estão paradas. Então, as viaturas paradas, elas precisam ou ocorrer o desconto dessas viaturas, porque são viaturas locadas, ou a substituição dessas viaturas. O que não pode é a população ficar sem o atendimento e com a demanda dessas viaturas sem a utilização para a sociedade, fazendo trabalho preventivo. Até porque no vídeo mostra várias viaturas e, consequentemente, dá a entender que outras não foram repostas para tentar cobrir a ausência dessas que estavam para fazer a manutenção. É, eu acho que o comando precisa dar um posicionamento se houve ou não a substituição dessas viaturas no mesmo quantitativo, ou se essas unidades elas ficaram com o déficit de viatura, pois a locação ela foi feita justamente com esse objetivo, para que se possa alocar as viaturas e a sociedade não fique com uma demanda, com a falta de viaturas para o atendimento. Então, a locação é para isso. Quando a frota era própria, ela teria que parar, não tinha como fazer a substituição. A locação é para atender a esse tipo de solicitação do contrato.